Disterminando o caminhão, evitando a circuncilhada pra janela e vejo o sol nascer Sem se perder, jamais se entregue, releve no decorrer dos dias, memórias nunca são breves Momentos intensos, não tem razão, emoção Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha dos estudantes, e essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Então pode falar, meu mano, que eu já vou gastar, não é porque você põe J no nome que você vai estourar E tá ligado, meu mano, eu rimo até amanhã, você não vai estourar e nem vai ganhar viu no Instagram E tá ligado, meu mano, eu no freestyle não me desfoco, você não ganha viu no Instagram Mano, porque você não aparece nem nas fotos, só que não é isso que você entendeu Não sei se no freestyle já compareceu, não sei se você fala bosta ou se você esqueceu Mas tá ligado que aqui na rima eu mato esse cara no meu gol de bicicleta Eu falei até que você falou alguma coisa, só que você calado é um poeta Só não sou Pelé, eu sou pateta, você tá ligado, eu faço meu freestyle e essa é a meta Ele fala a JS, só que eu sou a correria, JS classificação ajusta, sabedoria Acho que ele não entende a metade, eu vou fazer freestyle e rimar eu pra fazer verdade Hoje você vai tomar o coro, não é metade, porque você pensa que rima é vento que sobra suas mensagens Irmão, deixa eu explicar por ser uma fita, quando eu rimo esse pela saca que desacredita Só que na rima não se limita, porque é diversão irresponsável e nessa não se habilita Irmão, sai da frente que você vai ser atropelado Só que isso é rima, demorou, não é meu chegado Esse daqui é o Hash, demorou, irmãozinho Vamos ver se tem ideia pra trocar no caminho Aê, quem gostou das rimas do Hash faz muito barulho Quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho A JS volta, acerta o Família, 1x0 Tudo que faz, volta Tá morrendo, hein Tudo que faz, volta Chama, caralho Chama para tu, T innovation Ou, 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 ou Não, Nunu, 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 Nunu Wilson, Waka, sei zelец Oh, vamos ver se tem ideia Ele falando de estragão Eu tô na improvisação Eu faço meu freestyle E essa aqui é a sessão Ele acha que ganhar a curtida É vincul relação Irmão sem maldade Enquanto mais um morre Cê tá com celular na mão Digita, digita, digita Mente tá, tarifada Limita, limita Eu vou causar logo o seu fim Telas para um MC falsaram para uma tela de toque screen Limita, limita Mata ele, Rashi Mata ele, mata ele, mata ele E você falou de limita, foda pra que eu já te mato assim Não é limita, é um espirro, eu não tenho limite, eu sou a Tim E tá ligado? Se não se instale, eu já te tiro e te desconcentro Porque no primeiro round você até falou que o rap é evento E a rima é evento E foda pra que agora eu vou te matar Você até falou que a rima era vento Então hoje eu te mato, tô no modo avatar E tá ligado? E agora você fica em choque, o avatar tem quatro elementos Só que eu te mato nos quatro elementos do meu hip hop Aê família Por ordem de rima, acerto com vontade Quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho Quem gostou das rimas do Rashi faz muito barulho Aê AJS, próxima família Foda pra mim Foda pra mim Obrigado.